O programa Brasil Profissionalizado, desenvolvido pelo Ministério da Educação, entregou os primeiros quatro laboratórios em escolas técnicas estaduais. Até o final do ano, o governo vai investir 162 milhões de reais para o programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação. Os primeiros quatro laboratórios foram entregues na cidade de Pinhais, no Paraná. O programa tem como meta equipar mais de 1.700 laboratórios em 597 escolas técnicas estaduais de todo o país. O programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação